É isso aí, minha gente. Vamos lá dar sequência ao Morning Show desta sexta-feira. E agora, minha gente, a gente vai para o momento mais aguardado desta edição. É hora de conversar com um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro. O cara que deu vida ao bordão, que melhor sintetiza a indignação da sociedade brasileira diante de absurdos cometidos pelas autoridades deste país. Isso é uma vergonha. Boris Casoy, bem-vindo ao Morning Show. E que belo estúdio, hein, Boris? Você está chique. Não, aqui é o meu escritório, é a minha biblioteca. Nossa. Não é estúdio, não. Olha esse microfone. De onde eu apresento o jornal do Boris todos os dias pelo YouTube. O belo estúdio tem vocês aí, a Jovem Pan. Com gente muito elegante, muito chique. Bom dia aos ouvintes, aos telespectadores da Jovem Pan. E a todos vocês. É um grande prazer estar com vocês. Sabe que eu já trabalhei nessa casa. Eu já transmiti futebol aí. Ah, que legal. Isso é no tempo do Rádio Galena. Que legal. Boris, sabe que, cara, eu estou super honrado de fazer essa entrevista contigo. Porque, em primeiro lugar, eu posso dizer que eu sou seu fã. Acho que você é um cara extraordinário. Você fez a minha história na minha infância. A minha paixão por assistir televisão. Pra ouvir o que você tinha pra falar. Enfim. Hoje, pra mim, é uma honra. Não só pra mim, mas pro Adriles, pra Paulinha, pro Joel. Pra nossa bancada toda. A gente tá batendo esse papo contigo. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta pra você. Que eu acho que você já deve ter respondido um milhão de vezes. Mas eu acho que ela é muito importante pra gente começar. Até pra que os nossos espectadores, os nossos ouvintes possam entender também. Como é que surgiu, Boris, esse bordão que fez tanto sucesso. Isso é uma vergonha. Da onde você tirou isso? É o seguinte. Eu estava começando na televisão, no SBT, num telejornal. Que foi um sucesso. Telejornal Brasil. Num momento em que nós começamos a exercer a abertura dentro do regime militar. Nós percebemos, se percebeu isso, enquanto a Globo permanecia fechada, com o noticiário controlado. Nós abrimos. E nós estávamos transmitindo uma reportagem sobre um pronto-socorro no Recife. Não era costume mostrar essas mazelas. E nós fizemos uma longa reportagem mostrando aquilo que não mudou muito em muitos lugares. Que é o pessoal no chão, faltava tudo. Aquela coisa, aquela miserabilidade de um pronto-socorro num Recife, aquela época já abandonado. E aí, eu vi, aquilo era uma reportagem longa. E comecei a ficar indignado. A indignação tem uma relação direta com isso, é uma vergonha. Comecei a ficar indignado. E lembrei de uma televisão do meio oeste americano, que ficou famosa, uma pequena rede. Porque quando o Kennedy foi assassinado, e foi em 1966, ela parou de transmitir e colocou no ar um dístico enorme. Cheio, vergonha. Eu me lembrei daquilo. Quando a câmera abriu para mim, foi um close, um big close, eu repeti três vezes. Isso é uma vergonha. Foi um impulso. E falei aquilo e tal. Ninguém se manifestou dentro do estúdio. Quando eu saí do estúdio, tinha um diretor lá, uma figura da direção do SBT me esperando. E me disse, olha, o Boris, sabe, em televisão, em televisão, não se faz isso. Porque você estava num close, você invadiu a casa do telespectador e agrediu o telespectador. Falei, porra, estrepei o Silvio Santos. Cabei. Aí nós andamos, era uma distância relativamente longa até a redação, e os telefones da redação estavam explodindo. E as pessoas diziam, olha, era o grito que estava contido na minha garganta. Que legal. Aí eu senti a preciosidade da frase que somava, que consubstanciava indignação. Por isso que eu disse que a palavra indignação tinha algo a ver. E tinha mesmo. E eu não uso moralmente. Não tem uma visão moral no isso é uma vergonha. Tem uma visão absolutamente dessa angústia, dessa indignação, que as pessoas sentem com uma injustiça, com uma incompetência administrativa, governamental, e que fica um grito preso na garganta. Ainda quando eu falo pouco, ainda me cobro. Olha, isso é uma vergonha. Então ele persiste há mais de 30 anos e ainda está de pé. Eu acho que não vai acabar nunca, viu? O Boris, antes de eu passar a palavra para os meus colegas aqui, eu queria que você, aproveitando até o bordão, me contasse uma coisa. Qual que é a vergonha-mor hoje no Brasil? Boa. Não, é o seguinte. Eu não gosto de classificar nenhuma vergonha, porque nós temos muitas, porque eu, classificando uma, eu tenho medo de esquecer e ofender as outras. Então eu não quero incluir, porque eu não quero excluir ninguém. São muitas, né, Boris? São muitas. É, mas eu não gosto de fixar uma vergonha. Eu acho que o Brasil é melhor do que os brasileiros imaginam. E as nossas perspectivas, sempre a um prazo mais longo, são melhores do que a gente imagina. Nós vivemos num país enorme, territorialmente, com um mar gigantesco, uma costa espetacular, com uma floresta fantástica, temos quase todos os climas, temos terras cultiváveis, temos uma população que é o mercado, se ela tiver capacidade de compra, e precisa dar uma desemperrada política nesse país. Perfeito. É um país que eu amo muito, que acolheu os meus pais, que saíram da Rússia, e que eu não vejo com esse pessimismo, não. O governante do momento e tal, isso é uma linha só na história. E o país tem uma grande vocação para o desenvolvimento e para distribuir renda, para todo mundo usufruir, porque não adianta você ter um país que é o quinto colocado, não sei o quê, no desenvolvimento industrial, e gente passando fome. Adrila e Jorge. Boris, muitíssimo bom dia. Faço das palavras do Paulo Matias a mim, você é uma grande referência, para eu ter optado, inclusive, pela faculdade de jornalismo, por esse mundo de jornalistas. E é sobre jornalistas que eu queria te perguntar. Muita gente diz, Boris, que hoje em dia, em grande medida, o jornalismo, sobretudo o jornalismo das redações, objetivo, ele se transformou em militância, e que essa ocupação esquerdista, progressista das redações, cria exatamente essa falta de pluralidade na busca pela verdade. E aí eu te faço essa primeira pergunta, é isso mesmo, nesses 62 anos de profissão, você viu essa tomada da esquerda progressista nas redações, isso influi de alguma maneira na linha editorial? E, emendando outra pergunta, isso influi na relação direta da luta da imprensa contra o Bolsonaro aqui no Brasil, e também nos Estados Unidos, da luta de uma imprensa militante contra o Donald Trump? Existe essa guerra? E quem perde mais nessa guerra? Olha, a guerra não é tão total como se imagina. Existem nas redações várias tendências. Eu acho que uma tendência de esquerda não prevalece como já prevaleceu no passado. O ex-presidente Lula tinha um apoio quase que total da classe jornalística. Eu me lembro que um dia ele comentou comigo que ele foi posar lá para um final da campanha, alguma coisa, nas escadarias do Teatro Municipal. O pessoal, os fotógrafos baixaram as máquinas, e os repórteres com os seus caderninhos da mão, suas canetas, e aí todo mundo cantou Lula Lá. Quer dizer, já houve militância maior. Eu não vejo tanta influência, eu não vejo tanta influência. Agora, quando você sobe alguns degraus na questão da cultura brasileira, e isso é um fenômeno mundial, está deixando de ser tão intenso, predomina uma visão à esquerda, que foi muito afetada pelo fim da União Soviética e pelo fracasso de todos os regimes socialistas. Então, essa visão está muito ferida. E tem uma ascensão do que a gente chama de direita. Ser de direita está deixando, ou já deixou de ser um palavrão. Quando alguém apontava para alguém e dizia é de direita, era um negócio muito grave, porque tinha quase um elo com o fascismo ou com o nazismo. Eu não vejo, a não ser nos comentaristas, grande parte dos comentaristas, que a imprensa esteja especialmente dirigida contra o presidente Bolsonaro por razões ideológicas. Por razões, pode até ver. Eu não vejo assim a grosso modo. E acho que o presidente Bolsonaro, que foi eleito, que a gente sabia quem era, que já se sabia do seu comportamento explosivo, ajuda muito. Ele ajuda muito, ele fala antes de pensar e acaba provocando essa reação. Além disso, no Brasil, nós temos dois veículos, um deles a Rede Globo, jurados de morte. A Globo é jurada de morte pelo presidente Bolsonaro, o que você pode imaginar a reação da Globo, que tem uma presença de oposição inteligente e altamente desgastante. E a Folha de São Paulo, que ele também partiu para a Folha de São Paulo, o jornal que eu... Mas, Boris, tem gente da Folha desejando a morte do presidente também, né? Também, também. Eu, por exemplo, acho que você pode desejar a morte de alguém. Eu tenho uma lista. Eu tenho uma lista, mas eu não publico. Só não pode matar. Desejar a morte, tudo bem. Perfeito, Boris. É, mas tem maldições. Aí, quando você amaldiçoa alguém para ele mesmo, uma pessoa começa a balançar. Perfeito. Mas, é, tem gente que ameaçou. Eu acho que foi um erro aquilo, uma figura... Foi o Helio Spartzman, que eu conheço, que é uma figura muito inteligente. E eu acho que o Bolsonaro, com a sua... Enfim, com as suas expressões, às vezes, não muito pensadas, para dizer o mínimo, provoca algumas reações que eu acho demasiadas. Eu não ia propor a morte do presidente. Tem que tomar cuidado. Bolsonaro merece respeito. E eu repito, ninguém, ninguém pode dizer que se iludiu ao votar nele, e ele foi votado pela maioria dos eleitores brasileiros, porque a gente já conhecia o Bolsonaro de corpo inteiro. Ele nunca se escondeu. Agora, sobre qualidade, sobre administração, isso é uma outra conversa, você pode discutir. Ele não gosta, mas você pode discutir. Agora, ele contribui muito, ele provoca a Rede Globo, ele provoca jornalista, à toa, à toa. O Boris... Eu não vejo tanta ideologia, uma grande conspiração envolvida nisso. Até porque a esquerda brasileira não tem opção. O que eles vão buscar? O Lula. O Boris, próxima pergunta é da Paulinha. Vai lá, Paulinha. Boris, se a gente tiver a confirmação agora do Joe Biden nos Estados Unidos, como o novo presidente americano, derrotando o Trump, que seria uma direita ascendendo nesse país que é tão importante. Você acha que isso traz um recado, por exemplo, para uma reeleição do Bolsonaro ou para outros líderes de direita? Você classificou o Joe Biden como uma direita ascendente, Paula? Não, não. O Trump, o Trump, se a gente tiver a vitória do Biden, que seria aí um democrata considerado esquerda, digamos assim, né? É que esses princípios já são confusos, né, Boris? Imagina, os princípios estão confusos e o Biden não tem nada, nada de esquerda. Ele não é nem canhoto. É uma coisa... O Adriles pode discordar de você. O Adriles vai ficar nervoso aqui, Boris. Não, não, não falei isso. Eu falei que ele é um moderado eleito com pautas histéricas de esquerda e que tem uma vice maluca chamada Kamala Harris. Mas, enfim, vai lá, Boris. Me diz uma coisa de esquerda. O Trump classificava ele de comunista. Ele não tem nada de esquerda. Ele tem 40 anos de Senado. É soberjamente conhecido. É um sujeito democrata. Nos Estados Unidos, a diferença entre esquerda e direita é de centímetros. Esquerda nos Estados Unidos é outra coisa. Tem esquerdista aqui festejando a vitória dele pensando que ele vai transformar os Estados Unidos na Coreia do Norte. Imagine. Ele é um homem muito preparado. Não tem tanta distância do Trump, mas existem alguns pontos que ele diverge. Ele não põe a cabeça em situação perigosa. O Trump tem uma impulsividade que eu acho perigosa para um cara que pode soltar uma bomba atômica. O Trump não tem um preparo intelectual dos melhores. Agora, o Biden, como vai ser? Vai ser muito parecido. Eles têm uma pauta que contempla uma área do Partido Democrático, que tem preocupações ecológicas, ambientais, que vem lá do Sanders, que também é visto como um perigoso socialista. e tal. E eu acho que essa preocupação é justificada. Eu acho que é justificada porque existe uma predominância da opinião científica de que esse tratamento que estamos dando para a questão ideológica está prejudicando o planeta, inclusive com doenças, como a Covid e tal. Então, eu não espero nada mais grave do Sanders. Eu acho que ele é mais educado só. De vez em quando, ele se confunde também. Joel Pinheiro, próxima pergunta. Bom dia, Boris Casoy. Primeiro, reiterar aqui que para mim é uma honra, cresci o assistindo, agora estamos aqui conversando e acompanhando, então, a sua transição para o YouTube. O YouTube que tem características tão diferentes para a TV. Eu também luto para atuar nesse meio. YouTube é um meio no qual o jornalista, muitas vezes, como o senhor talvez fazia um pouco na TV, é chamado a se colocar de uma forma mais pessoal naquele conteúdo que ele apresenta, né? Mas também é um meio no qual prosperam, assim, fake news, histrionismo, gente de todo tipo, sem nenhum, sem qualquer filtro. Como é que o senhor está sentindo essa transição para o YouTube? É muito diferente da televisão? Ou é parecido? E como é que o senhor tem se colocado aí nesse meio? Bom, primeiro, não me chame de senhor. Eu já sou velho, você me chama de senhor, eu sempre respondo, o senhor está no céu. E muito obrigado por você ter me acompanhado, porque agora eu ando pela rua e dizia, ai, seu Boris, como é bom conhecer o senhor, a minha avó, a minha felicidade, agora, o senhor. E eu também gostava muito, porque eu sentava no colinho dela e ficava esperando a novelinha de criança lá no SBT e assistia o senhor. Nossa, agora não, vocês que me assistiam. brilhando, viu? É gozado chegar nessa situação. Tem isso, né? Tem, ah, minha avó e tal, e tem, eu vou andando pelas ruas e é tal, viaduto fulano de tal, trabalhei com ele. Viaduto, avenida fulano de tal, trabalhei com ele. Viaduto, rua tal, trabalhei com ele. Não é assim que se pronuncia, como é que você sabe? Trabalhei com ele. É muito ruim isso. É muito, é muito gozado até, mas muito obrigado por vocês terem me assistido e ninguém ainda disse minha querida vovozinha, era sua fã. Esqueci o que você me pediu, né? Como é que tem sido o YouTube agora? Como é que tem sido? Eu estou tateando o YouTube ainda, eu estou gostando. as pessoas acham que eu estou feliz. Estou feliz. Olha, por mais liberdade que você goze numa emissora de televisão, sempre tenha um... E ultimamente foi mais difícil para mim, eu não queria contrariar a direção, não tive nenhum problema na Rede TV, nenhum problema. mas eu não queria contrariar, eu sabia que tinha posições assim, assado, então eu preferi o silêncio. E foi um momento que eu me senti um pouco sufocado. A sensação era do sufoco. E sempre o autocontrole era sufocante, mesmo tendo liberdade total, mesmo na Rede TV, liberdade total. Mas sufocado pelo quê, Boris? sufocado pelo seu autocontrole. Sim. Que na internet dizem que não tem realmente, eu estou sentindo, eu estou mais... É mais o Boris. É mais o Boris com 17 anos que esse velho de 79. É, não é velho. Então, eu estou me sentindo perigosamente à vontade. Livre. Estou me sentindo... Perigo, hein, Boris? Não, é perigo mesmo porque eu posso falar uma... Que bom. Às vezes eu dava uma freada, agora eu estou perdendo os freios. Perfeito. E eu acho que a internet não é a televisão, é um espaço mais livre, mas tem que ser exercida com responsabilidade. Ô, Boris... Eu acho que... Sim. Eu queria ficar conversando com você, mas uma hora aqui, se a gente pudesse, porque o papo está tão legal, eu só tenho que te agradecer pela entrevista, viu? Foi sensacional. Acabou. Acabou. Infelizmente, passou voando. A conversa contigo é muito boa, muito boa mesmo. Eu só tenho que, mais uma vez, te agradecer pela disponibilidade e para já te convidar para uma próxima. Volte sempre aqui no Morning. e tomara que possa ser pessoalmente para a gente poder se encontrar, tirar uma foto, porque a gente é muito fã do seu trabalho. Muito obrigado. Eu sou um ouvinte de rádio. Eu sou um ouvinte de rádio. E eu vou mudando de estação. E dentre as rádios que eu gosto, uma que eu adoro é a Jovem Pan. Eu não vejo a Jovem Pan. Tenho preguiça de ficar procurando de manhã. Eu ouço a Jovem Pan. Eu sei cantar até o hino que a Jovem Pan, quando estava emissora dos esportes, cantava. Ah, eu quero... Eu não vou cantar. Ah, ó, Boris. Palinha, palinha, palinha em dez segundos, Boris. As duas portuguesas são violé e na live o tricolor do canindé já acorda fazendo a sua ginástica. Maravilhoso, maravilhoso. Boris. Boris, obrigado, Boris. Maravilhoso. Eu queria muito poder ficar mais. E tive a chance de trabalhar com o glorioso doutor Paulo Machado de Carvalho, foi meu companheiro de secretariado na prefeitura. Então, e trabalhei, resvalei pela Jovem Pan, que é uma coisa que eu me orgulho, naquele livrão da Jovem Pan, estou eu lá, o meu nome, e eu agradeço muito o convite, me sinto muito honrado. A honra foi nossa. Quero cumprimentar vocês pelo rádio excelente que vocês fazem. Boris Cazói aqui no Morning Show. Turma, tchau geral para vocês. Boris, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê segunda-feira, Adrilis e Joel Domingão têm cobertura especial das eleições na Pan. Estaremos lá. Boris, abração, querido, somos seus fãs. Tchau, querido. Tchau.